Olá, saudações, NetBepáticas, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube e estamos aqui para mais um desafio de XP extra, agora da parte dos Gnomes. Portanto, nós vamos tratar aqui para a Autoridade e basicamente eu acho que é mais ou menos ali que está, portanto vamos sugerir-nos a levar aqui com uns balázios logo de início, mas vamos tentar fazer aqui o desafio que é então encontrar aquele cartaz dos Gnomes. Portanto, a Autoridade não passou às Indústrias Stark, em vez disso crio aqui este nome, pedaço da terra com as Indústrias Stark, mas temos então aqui já o Gnome, aí está ele, portanto é aqui, vocês podem ver, é aqui que ele está, ainda há muita gente a vir fazer este desafio, portanto nós vamos cair aqui, aí está, 20 mil de XP, gratuito, agora podemos destruir isto não. Ah, isto não dá para destruir porque pronto, é um desafio, não é? Mas pronto, este é então o desafio do Gnome, que juntamente com o outro nos dá então 45 mil de XP extra, sem fazer nada, basta cair ali, estar ali um bocadinho até ativar o desafio e temos então o nosso reward pronto para nos ajudar a subir um pouco mais o nível no Fortnite. Eu sou o Neto, espero que esteja tudo bem com vocês, não se esqueçam então de partilhar, comentar e subscrever o canal, deixa o like, muito obrigado.